Uma vez uma pessoa me perguntou, Nossa, eu te vejo sempre alegre e sorrindo, não deve ter nenhum problema, né? Eu dei um tempo e respondi, A vida me ensinou que com problemas ou sem problemas, temos que seguir em frente. Nem tudo que acontece na vida da gente é para desistir, e sim para ensinar, crescer e evoluir com sabedoria. Assim, a vida me ensinou que com problemas ou sem problemas, tenho sempre esse sorriso no rosto, mesmo quando estou triste por dentro. Por isso, mesmo diante das adversidades, é essencial manter a coragem e a determinação para seguir em frente. A gratidão pelas experiências vividas, sejam elas boas ou más, nos ensina a valorizar cada momento e a enfrentar os desafios com coragem e perseverança. Assim, carrego comigo uma alegria adquirida ao longo do caminho, tornando-nos mais resilientes e preparados para as adversidades que a vida possa nos trazer.